Olá, muito boa tarde, sou o Mohamed, sou bartender do bairro Alto Hotel. Hoje vamos fazer um coquetel clássico, reinventado, como vemos num país rico em gastronomia. Vamos tentar trocar o famoso rumo para um mojite, por uma noçamento amarga. Por isso, usamos 3 quartos de lima, açúcar amarelo, maceramos, 4 a 5 folhas de manjericão, 4 centilitros de amêndoa amarga, gelo e um ar cheiro, soda e um pouco de gelo picado. E temos aqui o nosso famoso Amar Rito.